Olá meus amigos tudo bem com vocês e aqui pessoal eu estou botando o meu jantar vou jantar agora cuscuzinho pessoal como sempre que é o que eu gosto de cuscuz então vou comer cuscuz aqui ó colocar o cuscuzinho aqui meus amigos nessa panela aqui pessoal não é segredo tem carne de calinha tem feijão cuscuz com feijão desde criancinha viu eu não gosto de leite eu como leite no cuscuz mas eu prefiro mais de um feijão com cuscuz vejam bem aqui ó é uma delícia aqui ó é bom meus amigos que a gente tá aqui ó a nossa comida eu vou aproximar aqui pessoal para vocês verem melhor vocês verem com mais com mais qualidade a nossa comida aqui ó e não tem segredo a comida é assim e aí pessoal cozinha e coloca e por aqui ainda vem uma farinha a gente já coloca uma farinha para ficar mais delicioso é bom demais é bom demais é muito bom mesmo é uma verdadeira delícia pessoal eu nunca comi o cuscuz com feijão não prova para você ver quando você comer você vai vai querer comer todo dia e isso aqui é bom demais não é maravilha humm é bom demais papai ai 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 e lá e principalmente delícia bom ó meu galera